A gente normal que vive no Brasil, tem música desde o instante em que Pedro Alves Cabral chegou, está na carta de Pedro Vaz de Caminha, e que um gaiteiro que tocava gaita, deixou o navio, a nau capitânia, foi para o meio dos índios, começou a tocar gaita, e os outros portugueses pegaram os índios pelas mãos, um em outro, e fizeram uma roda dançando, inauguraram o carnaval brasileiro. E inauguraram a música popular brasileira. Valdir Azevedo compõe, em 1949, nossa 14ª colocada, Brasileirinho. O Brasileiro, quando é do show, não fica bafado, quando cai no samba, não fica bafado, e é um desagato quando chega no salão. O Brasileiro, quando é do show, não fica bafado, não fica bafado, e é um desagato quando chega no salão. Não há quem possa resistir, quando o chorinho brasileiro faz sentir, ainda mais de cavaquinho com o pandeiro e o violão na marcação. E aí, vem! O Brasileiro chegou a todos e cantou, fez todo mundo dançar a noite inteira no terreiro até o sol raiar. Enquanto o baile terminou, a turma não se comprovou. Brasileirinho abafou, até um velho que já estava encostado, nesse dia se acabou. Pra falar a verdade, estava conversando com alguém de respeito, e eu ouvi o velho chorando, eu dei logo um jeito. E deixei o camarada falando sozinho. E aí, vem! Vai! Gostei, dançei, fulei, dissei, até me acabei, e nunca mais esquecerei, da nossa rainha do chorinho, até mil de fonseca também. O Brasileiro, quando é do show, doido de asma, do mando cai no salão, não fica bafado, e é um desagato quando chega no salão. E aí, vem! O Brasileiro, quando é do show, do maru, do mando cai no salão, não fica bafado, e é um desagato quando chega no salão. Pois é, não há quem possa resistir, quando o chorinho brasileiro vai sentir, ainda mais de cavaquinho, com o pandeiro, e o violão na marcação. Não há quem possa resistir, quando o chorinho brasileiro vai sentir, ainda mais de cavaquinho, com o pandeiro, e o violão na marcação. Mas quem fez? Diz, é que Brasileirinho chegou a todos e cantou, fez todo mundo dançar, no dia inteiro, no terreiro, até o sol raiar. Quando o vale terminou, a turma não se conformou. Ah, Brasileirinho abatou, até um velho que já estava encostado, nesse dia se acabou. Diz, na palavra, na verdade, estava conversando com alguém de respeito, e eu ouvi o grande choro, eu dei logo um jeito. E deixei o camarada falando sozinho, o mundo me deixou. Gostei, dansei, por lei me sei, até minha cabeça nunca mais esquecerei o tal chorinho. Gostei, dansei, por lei me sei, até minha cabeça nunca mais esquecerei o tal chorinho. E o violão na marcação. Diz aí, brasileirinho, chegou o torcedor, se cantou o chão do mundo, dançaram no tintero, no terreiro, não saia E quando o baile terminou, a turma não se confortou A brasileirinha vazou Até o pé que já estava encontrado, esse dia se acabou Diz, para falar na verdade, estava se sentindo com o alquete, respeito E ao gringo, chando, eu me abusei, me deixei um camarada pra tanto sozinho Diz, gostei, dansei, moleque, seria da minha cabine, nunca mais esquecerei o tal chorinho Diz, gostei, danse, moleque, seria da minha cabine, nunca mais esquecerei o tal chorinho